Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu mostrarei as etapas para que você realize os registros dos animais habitantes de bromélia e participe da iniciativa de Ciência Cidadã. Como vocês já sabem, nosso objetivo é saber quais espécies ocorrem em bromélias e onde elas estão distribuídas. Portanto, as fotos que você tirar e inserir no iNaturalist de animais associados a bromélias contribuirão com nossa pesquisa. Para isso, baixe gratuitamente o aplicativo iNaturalist em seu smartphone, crie seu perfil, faça o login e junte-se ao projeto Bromélias. Feito isso, clique em Observação e depois em Faça uma observação, onde você pode tirar uma foto ou escolher uma imagem da sua galeria. Para tirar uma foto, aproxime-se das bromélias com cuidado, pois nossos passos causam vibrações no solo que podem afugentar os animais. Ao detectar a presença de algum animal em uma bromélia, aproxime a câmera do seu celular vagarosamente e tire uma foto. Depois, nomeie o animal que você viu, adicione ao projeto Bromélias e carregue o seu registro. Lembrando que, para facilitar a identificação das espécies, é muito importante que suas fotos tenham boa qualidade e permitam uma boa visualização. Tchau, tchau. 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 Obrigado.